E essa é mais um sucesso do Corrazão Corta Fogo ao vivo! Pra Rolo Brasil! Diretamente do Sítio Siqueira! Fui devagarinho, fez de mansinho Meu coração revirou o céu Entre as uvas quentes Fiquei sozinha Pensando em ti me joguei no mar Vem me dar! Vem me dar amor, vem me dar calor Tô aqui esperando você chegar Quero me envolver nessa tua dança E na lua mansa te namorar Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Lembranças que dão saudade dessa cidade Quando seguro ainda me lembro de você Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Seguro nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Lembranças que dão saudade dessa cidade É fortaleza, ainda me lembro de você Ouro, um anel de tesouro Vem da pedra do mar Ouro, um anel de tesouro Vem da pedra do mar Ouro, um anel de tesouro Vem da pedra do mar Simbora! Simbora! Aham, 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 uou, uou É forrózão, corra, fogo! É uma madeirada de forró, meu cumpas! Um anel de tesouro especial Para o nosso produtor, Deus de Valdares Essa dá pra você, Deus de Val! Fui devagarinho, bem de mansinho Meu coração revirou o céu E causando esquentes Fiquei sozinha Pensando em ti me joguei no mar Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar calor Tô abençoando você chegar Quero ver eu ver nessa tua dança E na lua basta te namorar Eu quero ver! Uou! Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Seguro nessa cintura Eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Em danças que dão saudade Dessa cidade É Fortaleza Ainda me lembro de você Uou! Que mexe, que mexe mais, que mexe amor Seguro nessa cintura Eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Em danças que dão saudade Dessa cidade Vou tão seguro Ainda me lembro de você Uou! 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 Ah, ah, oh, oh